Pois é, e nós recebemos aqui uma visita mais do que especial, ilustre mesmo, né? E assim, eu estou lisonjeada em recebê-lo, obrigada, viu Kiki? A nossa superintendente da Fundação Cultural, que veio trazê-lo até nós aqui na TV Cultura, depois de muitos anos revê-lo. Pedro, é um prazer recebê-lo aqui para poder falar um pouco de Carlos Drummond de Andrade e um pouquinho da sua vida. Muito obrigado, para mim é uma surpresa porque eu estou ligado à Itabira pelo meu passado, as minhas raízes itabiranas e pelo meu futuro, porque a mãe do meu filho é itabirana, a Josiane. A gente já começa falando aí, né? Então, assim, Itabira é meu passado, meu presente e meu futuro também, porque o meu filho adora passar as férias aqui, o Miguel, e eu fico feliz dele. Aqui ele pode fazer coisas que lá no Rio não são possíveis, como jogar bola na rua, brincar com os vizinhos, mesmo sem conhecê-los. É como uma roda que gira incansavelmente. É curioso, né? É curioso, sim. É porque... Porque você veio casar na terra do seu avô? Na verdade, foi por causa do Carlos, foi num dos eventos, em 2000, né? Eu conheci a Josiane e, bom, a história continua. Teve um encontro em 99 e um outro em 2000. Sim, eu conheci ela em 2000. Um centenário. Em outubro de 2000, que agora vai fazer a nossa data. Nossa, mas que bom. E, bom, então foi um encontro feliz nesse sentido e, digamos, por isso que eu estou... Ligado completamente. ...visceralmente. O sangue da terra, né? Assim, circula por mim. Nós agradecemos isso, não é? Não, eu também. Eu também agradeço, é recíproco. Verdade. Agora, você trabalha o Carlos. Como é trabalhar o Carlos? Olha, às vezes eu brinco, digo que se o Carlos tivesse sido um fazendeiro, eu estaria cuidando da roça, da plantação, do gado, o que quer que seja, assim, vinculado ao trabalho da terra. Mas ele se dizia um fazendeiro do ar. Então, a matéria-prima dele é a poesia, a obra dele, né? E, poucos dias antes dele falecer, ele me disse, olha, você vai ter que tomar conta da minha obra, que teria sido, provavelmente, o trabalho da mamãe, mas ela tinha falecido alguns dias antes também. E ele me falou isso, eu sou um escritor profissional, você vai ter que fazer esse trabalho, tem um lado chato, eu cobro pelo meu trabalho, você vai ter que fazer isso, essa parte é meio chata, mas, enfim, me deu várias dicas. Inclusive, me aconselhou, em caso de dúvidas, consultar cinco amigos. O Fernando Sabino, o Plínio Doyle, o Ciro dos Anjos, o Ari de Andrade e o Alfredo Machado, que era, na época, o editor que ele teve. E que amigos, né? É, bárbaros todos. Eu tive a oportunidade de, enfim, de conviver um pouco com, de aprender com eles. Mas, com o passar do tempo, eu incomodei eles o mínimo possível, principalmente o Fernando Sabino, que era nosso vizinho, o Plínio Doyle e o Ciro, assim, alguns telefonemas, enfim. Eles sempre foram muito carinhosos, o Ciro me recebeu na casa dele duas vezes, o Fernando várias vezes também, sempre contaram ótimas histórias. Mas, o curioso foi que, depois de alguns anos, eles me consultaram a mim pelas mesmas coisas. De alguma maneira, eu adquirir uma experiência nesse trabalho, na área de, enfim, de administração de uma obra literária, que eu não tinha antes e eles me orientavam, mas, depois, alguma coisa devo ter feito, assim, de mais ou menos bem que serviu para eles também. Após você adquirir todo esse conhecimento de fazer o trabalho? Não é bem um conhecimento, mas é uma prática. É uma prática, assim, de lidar com contratos, contratos de edição, contratos de obras derivadas. Na verdade, a parte que eu mais gosto não é nem esse aspecto técnico, da administração de direitos autorais, mas a parte da difusão da obra do Carlos em si. Eu gosto de ver a obra, a poesia dele, espalhada por tudo, quanto é canto. Por isso eu acho fantástico o Museu do Território, dos Caminhos Drummondianos, porque é um belíssimo exemplo, assim, para o Brasil inteiro, de ter poemas nas ruas. Eu gosto de ver a poesia no teatro, enfim, nos filmes, na dança. Já houve até espetáculos de dança inspirados pela poesia do Carlos. Foi o grupo de dança Primeiro Ato aqui de Minas também. Essa é a melhor parte, de alguma maneira, convencer artistas ou pessoas que fazem não necessariamente um trabalho literário a se inspirarem na obra do Carlos. Então, isso me permitiu também conhecer pessoas muito queridas e admiradas. Você está, inclusive, vestindo um trabalho derivado. Isso aqui é o pessoal, a turma do Moreira Salles, que também são muito, enfim, além de admirados. Mas você pensa o Carlos 24 horas? Não, agora eu tenho que pensar o meu filho, o Miguel, que é o meu novo norte. Mas a nossa vida é cheia de referências, a nossa rotina, melhor dito, é cheia de referências drummondianas. A influência da presença do Carlos é muito grande até hoje. Eu moro na casa onde ele morou, onde ele e a vovó moraram, e ainda tem coisas que estão no lugar. Eu não te mostrei, mas tem uma gaveta numa mesinha de cabeceira da sala que tem o cheiro da vovó. Eu não abro essa gaveta quase nunca, só para me lembrar daquele aroma. Recentemente, a Kiki, a nossa superintendente, ela esteve no Rio de Janeiro conversando mesmo com o Pedro e nos trouxe uma novidade. Você fala. Sobre a biblioteca. Ah, sim, sim. Porque são tantas coisas que eu... Pois é. Depois de alguns anos, a gente vai perdendo um pouco a memória. Mas, não, foi uma... Na verdade, foi uma ideia que surgiu através de um feliz encontro com a Jaqueline Veloso. E eu estava com um problema de pouco espaço em casa por causa de livros. e muitos livros de referência sobre a obra do Carlos, da obra dele. E eu comentei com a Jaqueline que seria legal ter uma biblioteca no memorial Carlos Drummond de Andrade, aqui de Itabira, com o nome da mamãe. Eu acho que a minha excusa é... O Carlos certamente gostaria dessa homenagem à mamãe e a mamãe mereceria, né? Claro. Uma lembrança itabirana. E a Jaqueline me disse, tudo bem, espera um pouquinho. Duas semanas depois, ela me avisa, olha, pode mandar os livros, que eu já consegui um instante. Então, de lá para cá, isso deve ter uns dois anos, mais ou menos, a gente tem juntado livros, não só eu, mas outras pessoas também colaboraram, mas eu passei para essa biblioteca, Maria Julieta, todos os livros que tinha sobre ensaios da obra do Carlos, sobre a obra do Carlos, praticamente todas as edições que vão saindo, novas da obra dele, estão vindo para cá também. Além de outros livros que, por algum motivo ou outro, eu não li, ou, digamos, alguns livros zero quilômetros, outros já não estão zero quilômetros, mas que eu entendi que seriam muito mais úteis aqui, à disposição do público itabirano, dos leitores itabiranos e de quem for visitar o memorial, do que lá em casa, onde eventualmente vão alguns estudiosos a pesquisar, mas isso é uma coisa rara e ocasional. E aqui, no entanto, estão à disposição de quem quiser consultar, é uma biblioteca pública num lugar lindo, que é inspirador também, lá em cima do Pico do Amor. Então, assim, eu tenho muito orgulho de poder ter tido a oportunidade de participar nessa iniciativa, assim, modestamente, não é nada especial, mas eu acho que tem alguma utilidade, porque contribui para estabelecer no memorial e em Itabira, em geral, uma referência de estudos, porque estamos trazendo para cá livros que não têm em outros lugares. Então, eu acho que Itabira tem tudo, além da história, enfim, do patrimônio cultural de Itabira, para ser uma das referências sobre a memória e a obra do Carlos. Quem quiser estudar o Carlos, hoje em dia, tem que passar por alguns lugares. Um deles é Itabira, o outro é o arquivo da Casa de Rui Barbosa, o arquivo Museu de Literatura Brasileira da Casa de Rui Barbosa e o Instituto Moreira Salles do Rio de Janeiro. Mas Itabira é fundamental para quem quiser aprender um pouco mais. Recentemente, nós entrevistamos uma escola de Timóteo. E qual foi a nossa surpresa? Porque os alunos que vieram conhecer a cidade do poeta falaram tantas coisas, fizeram citações e dizeres, um dos quais, nossa, mas é do jeito que eu li? Está tudo no mesmo lugar? E quando eu ouvi, porque no momento eu que fazia a reportagem, quando eu ouvi aquela aluna dizer, eu fiquei muito feliz. pelo valor da cidade, pelo valor do poeta e pelo valor de cada ponto que ele disse ali nas poesias, nos seus manuscritos e que permanecem. Isso, para a gente, é muito importante. Agora, aqui que está atrás das câmeras, pessoal, mas esse, essa biblioteca, esses livros, eles já estão aí, né, Riqui? Nós vamos fazer. Estão disponíveis. Vai haver um momento, né? Especial para isso. Já estão sendo consultados, né? Já pode, né? E sempre que houver alguma edição nova, a gente vai mandar para cá. Agora, na Semana Drummondiana, vai acontecer um momento, não vai? Sim. Que bom. Pode falar, sim. A gente agradece. Não é? Que bom. Agora, antes da gente encerrar, né? Desculpa, mas eu só queria aproveitar, porque aqui que a testemunha, quando foram me visitar no Rio de Janeiro, foram com o Edmilson Caminha, que é um itabirano honorário, assim, né? Não nascido aqui em Itabira, mas ele certamente, como papai também, conheceu Itabira e passou a amar a cidade, a novidade é que a gente convidou o Edmilson a organizar um livro com textos do Carlos sobre a Vale do Rio Doce e Itabira, sobre a relação da Vale do Rio Doce, ou da Vale, atualmente, e Itabira. Porque o Carlos escreveu várias crônicas, mencionando a Vale, cobrando da Vale, na época, a aplicação dos recursos de acordo com a lei do momento, digamos, dos lucros, tanto por cento, não sei, agora não me lembro exatamente, mas havia um requisito de que a empresa devia aplicar na cidade de onde extraía suas próprias riquezas, né? Você se recorda onde isso está agora? Isso, e são crônicas que foram publicadas no Correio da Manhã e provavelmente no Jornal do Brasil. Inclusive, ele falava que a sede da Vale tinha que vir para cá na época, porque era, digamos, o centro das atividades. Hoje em dia mudou, a empresa cresceu muito, mas eu acho que é uma referência interessante, tanto para Itabira quanto para os próprios empresários da Vale. São duas histórias que se encontram no mesmo local. A Vale é uma grande referência da cidade também. Exatamente, não é à toa que ele fez referência a isso. E hoje, então, vindo para cá me ocorreu uma ideia de título provisório para essa possível publicação. Sim, sim. É um título reversível, seria Drummond vale Itabira e Itabira vale Drummond. Não sei, é uma brincadeira. Vamos ver se o Edmilson, que é o organizador e o tarimbado especialista. As trocadilhos também fazem efeito, né? É, pelo menos que fique como título do projeto de fazer uma publicação com esses textos, que eu acho que vão representar, assim, uma referência. Você me desculpa o meu comentário agora, que eu não vou me recordar. o Edmilson, na data do falecimento, né? Do Manolo, ele leu um poema que ele havia feito. Eu não me recordo agora o nome, se me perdoa. mas de uma sensibilidade... Do Edmilson? Do Manolo. Ah, sim, se ele... Não sei se é canção de Itabira, não, canção de Itabira é do Carlos, mas ele fez um poema para Itabira, é verdade. E o Edmilson? Ele fez? Ele fez a leitura... o papai, realmente, eu sou muito grato à Itabira por mil razões e uma delas é pelo jeito como vocês receberam o papai aqui. Às vezes que ele veio aqui, ele adorou, ele adorou, conheceu Itabira. Mas percebíamos na forma como ele falava da cidade. Há um certo paralelismo, porque o papai nasceu na cidade de Córdoba, que fica no interior da Argentina, que tem uma topografia de serras e montanhas parecidas às itabiranas mineiras, às serras mineiras. E ele, digamos, passou o fim da vida dele na cidadezinha onde ele passou a infância, que chama-se Denfunes, uma cidade muito menor que Itabira, mas que tem alguma semelhança, nem que seja pelo sentido de humor das pessoas, pela ironia, pela espiritualidade das pessoas. Então, ele se identificou plenamente aqui em Itabira. E eu tenho certeza de que tê-lo trazido aqui para Itabira representou um momento de muita alegria para ele. Então, assim, eu fui testemunha disso. Foi um prazer conhecê-lo. Então, fico feliz por isso também. Agora, o Pedro, quando cita o Carlos, às vezes eu me pergunto, como que o Pedro, o Pedro criança, o Pedro adolescente, via o Carlos, avô, porém, o Carlos, o Carlos, escritor? Olha, na minha infância e na minha adolescência, eu passei na Argentina. Então, eu não tinha uma noção plena da importância que ele tinha aqui no Brasil. Lamentavelmente, na Argentina, isso é uma coisa que aos poucos vai mudando, mas tinha poucas publicações, inclusive o papai foi responsável por algumas traduções das mais bonitas que fizeram do Carlos para o espanhol. Mas, à medida em que eu fui, digamos, fui crescendo e me interessando pela obra dele e eu percebi, não só pela identificação com a poesia dele, é aquilo que a pessoa fala e que nós gostaríamos de ter dito. Acho que essa é a melhor maneira de definir um poeta ou um poema, eu gostaria de ter dito aquilo ali, ou o que ele disse é perfeitamente, se encaixa com o que eu estou sentindo. Então, o Carlos teve isso em relação não só a Minas e os mineiros, mas em relação ao Brasil, de alguma forma. Alguém me disse uma vez, há muitos anos, que o Carlos era uma espécie de voz da consciência do povo brasileiro e ele tinha essa identidade e essa facilidade de expressar o que todos gostaríamos de ter dito. quando eu vim morar aqui no Brasil em 1980, aí eu passei a ter uma noção mais clara da admiração das pessoas que era, digamos, traduzida para mim sem necessariamente merecê-la, esse carinho que as pessoas tiveram com o qual eu fui acolhido. Mas, às vezes, eu até estava comentando, eu tinha um certo pudor em relação ao Carlos. É nesse ponto que eu quero chegar, no Pedro Família, no Carlos... A gente tinha muita intimidade de falar tudo, de, sei lá, comentar questões de namoros e tudo isso, mas, às vezes, eu tinha um certo pudor, por exemplo, de lhe pedir os livros novos dele, entendeu? Eu não queria incomodá-lo de jeito nenhum. A casa dele sempre foi como uma espécie de templo de paz. Então, era silenciosa, tinha a música clássica que ele ouvia, a música barroca ou as músicas de marchas que ele gostava de bandas, aliás, que ele gostava de ouvir, ou o radinho dele, mas era tudo muito tranquilo. Então, eu não... Ficava, talvez, algo compungido de querer atrapalhar essa rotina e eu esperava que, às vezes, ele me desse os livros e, efetivamente, ele me deu muitos livros na minha biblioteca. Ele foi, junto com o papai, o grande patrocinador da minha biblioteca. Tem livros, por exemplo, ele me deu um livro do Manuel Bandeira, itinerário de Pazárgada, dedicado com um verso do Manuel Bandeira para ele, que diz algo assim, ao autor da capa, aqui, apresento o meu maior agradecimento, assinado pelo Manuel Bandeira e o Carlos escreveu embaixo ao Pedro para guardar com carinho. Aquilo ali é uma joia, como se fosse um diamante que eu tenho. Mas você me deu um dado. Como que pode um autor modernista ter toda essa criatividade, estar além do seu tempo e, no entanto, essa tranquilidade que você disse ser a casa dele, o local onde ele permanecia e fazia os seus escritos, como que pode uma pessoa com uma visão lá na frente estar... Porque um tipo de pessoa assim tem que ser um pouco inquieta e, no entanto, você passa para a gente que ele é uma pessoa que tem ele. Não, ele... Digamos, o tempo, os últimos anos de vida, pelo menos, que eu convivi com ele e, enquanto eu passei férias aqui no Brasil com ele, ele sempre foi um cara tranquilo. Nunca vi ele assim, zangado, gritando, nunca, nunca, nunca. Ele ficava bravo de uma maneira discreta e podia ser duro com palavras. Eu me lembro de uma época da minha infância, eu devia ter uns seis anos de vida, mas isso aqui ficou marcado para sempre. Eu tive um período que eu quebrava as antenas da televisão. É mesmo? Eu não fazia isso propositalmente, mas eu quebrei a antena da TV lá de casa, em Buenos Aires e, sei lá, brinquei com a antena da televisão do Carlos e quebrei. Eu fiquei com tanto medo que eu me escondi debaixo da cama. E o Carlos, quando descobriu, ele olhou assim pela porta e o bobo quebrou a antena da televisão. Ele só falou isso, eu fiquei assim como se tivesse sido atravessado por uma espada. Ele me falou assim, simplesmente, esse bobo quebrou a antena da televisão. Me arrasou. mas ele nunca foi de ser uma pessoa exaltada. Eu acho que ele, isso foi talvez a maturidade dele. A mamãe dizia que, digamos, quando ele era mais moço, talvez ele fosse mais agitado e provavelmente, assim, por questões, assim, até de sobrevivência de trabalho. Ele foi funcionário público, trabalhou com o Capanema, tinha um trabalho que provavelmente era meio estressante, que tinha que receber um monte de pessoas. Ele tivesse uma vida mais agitada e mais corrida. mas, quando eu o conheci, ele era jornalista, escrevia três crônicas por semana. Enfim, ele tinha uma rotina em casa, assim, acordava cedo, escrevia a crônica, entre oito e nove, a vovó levava um cafezinho com queijo Minas. Ele tomava, depois ele tomava o banho, às meia e meia, em ponto, ele almoçava. Ele tinha uma rotina. Uma rotina. E isso, provavelmente, era também um dos ingredientes dessa paz que tinha na casa dele. E era muito legal porque a vovó também construía essa rotina junto com ele e ela fazia, por exemplo, laranjada e bolos para ele comer de noite porque ele também virava à noite, dormia à tarde, ficava lendo jornais, recortando coisas. Ele era muito organizado com o lixo. Ele pegava a lixeira dele, virava um jornal em cima da mesa e ia cortando em pedacinhos, depois embrulhava e fazia um embrulho quase como de presente, de todo prolixo e deixava depois. De alguma maneira, ele já reciclava o livro, o lixo, nos anos 60, quando nem se falava nisso. Curiosidades e coisas de Carlos. E eu, aproveitando, eu comia esses bolos que eram para ele, as laranjadas e os sucos que a vovó fazia para ele. eu me beneficiava muito a vovó, depois me zangava um pouco comigo, dizia, você comia o doce todo, não sei se todo, mas a maioria eu comia. Eu aproveitava essas delícias da vovó, Dolores. Muito obrigada por esse momento. Obrigado a você. mesmo. E, para a gente poder encerrar, um detalhe, um detalhe que te passe agora, assim, de lembrança desse tempo, para a gente poder encerrar esse bate-papo gostoso. Olha, não há um detalhe em particular. Eu sempre me comovo quando eu ouço a voz dele, seja nas entrevistas ou nos poemas que ele gravou. Mas o detalhe, na verdade, é a alegria de poder estar aqui em Itabira, digamos, de ter feito como uma volta, assim. E eu acho que ele teria gostado disso. Eu me lembro quando eu comprei um sítio na Serra de Petrópolis no início dos anos 80, e ele achou no início que era uma coisa assim meio diletante, que eu não devia fazer isso, que ele achava que o meu endereço era em Buenos Aires, só depois que teve a Guerra das Malvinas que ele entendeu que eu tinha feito uma boa escolha de vir morar aqui no Brasil. Eu acho que também, nisso, eu, digamos, acho que fiz uma boa escolha também. e eu criei uma horta, criei galinhas, tinha colmeias. Isso lá no sítio. Lá no sítio, tinha colmeias, então eu fornecia legumes e verduras orgânicas na época, sem agrotóxicos para a vovó, ovos, caipiras, e verduras e legumes. Enfim, durante bastante tempo eu passei a fornecer isso para a vovó e ele nunca foi lá, mas a vovó foi lá duas vezes. Ele chegou a dizer que eu não convidei ele, mas ele não quis ir. Ele era meio avesso a viagens, né? De onde saiu esse jeitão, assim, de meio sertanejo de estar lá fazendo tudo isso? Criando galinha, plantando? Você já sabia fazer isso? Eu aprendi. Eu aprendi lá. Eu tive sorte de conhecer umas pessoas do mato, uns matutos muito queridos e simpáticos que, lamentavelmente, já não estão mais entre nós. Mas a vovó contou o que viu lá para ele. ela foi duas vezes, chegou a ir duas vezes ao sítio e o Carlos um dia veio e disse agora eu entendo você está fazendo o caminho inverso que meu pai fez. Meu pai deixou a roça para ir para a cidade porque ele tinha a fazenda aqui em Itabira e foi, me parece que motivado pela minha bisavó Julieta Augusta morar em Belo Horizonte e eu, o Carlos dizia você está fazendo o caminho inverso, você está deixando a cidade para ir para a roça uma volta às suas raízes. E agora, enfim, com, digamos, a continuação da minha família e novamente você fez isso. Meu filho ser, o Miguel ser meio Itabirano, de sangue, pelos dois lados da família, tanto por parte de mãe, que a mãe dele é a Josiane Itabirana, como por parte de pai, é uma forma de, não foi programado, mas não deixa de ter um vento poético, assim, empurrando essa família. Olha lá, você não deixa de ter. Muito obrigado. Obrigado a vocês. Mais uma vez. Muito obrigada. Obrigado a Itabira. Obrigado por tudo, pelo carinho, principalmente. Obrigado. Obrigado. Obrigado.